O homem de 37 anos foi morto ontem à noite em um terreno baldio em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Luiz Ricardo Clemente Guidete era solteiro e trabalhava como controlador de acesso. A motivação da morte de Luiz Ricardo estaria relacionada a uma briga que aconteceu por volta das 4 horas da tarde, aqui nesta rua no bairro Capela Velha. Ele teria discutido com duas vizinhas, em seguida, alcoolizado segundo familiares, agrediu mãe e filha. A PM foi chamada e prendeu Luiz Ricardo. Ele foi encaminhado até a delegacia de Araucária, onde assinou o termo circunstanciado e foi liberado pela polícia civil. Só que no momento em que Luiz chegava em casa, acabou surpreendido por várias pessoas. Ele foi arrastado até este matagal, onde foi assassinado com golpes de facão. As vizinhas agredidas por Luiz Ricardo disseram que não tem nada a ver com o assassinato. Já a polícia acredita, sim, em um caso de vingança. Os autores do homicídio não foram identificados. A polícia civil de Araucária investiga o crime.